Estou aqui para falar mais uma vez do ocorrido na luta entre o brasileiro Pedro Munhoz contra o americano Sean O'Malley, onde o brasileiro teve que abandonar o confronto devido a uma dedada no olho. O médico pediu para que a luta fosse encerrada e acabou dando o no contest. Ao final do combate eu fiz aqui o vídeo de pós-luta sobre aquilo que eu pensei, sobre a minha percepção de tudo o que aconteceu ali e acabei falando que o Pedro Munhoz fugiu da luta, critiquei o Munhoz, eu falei um monte de merda e estou aqui para pedir desculpa e retirar cada palavra que eu falei naquele vídeo. Eu não vou excluir o vídeo do YouTube porque acima de tudo eu sou homem e eu falei merda, merda vai ficar aí registrada para quem quiser ver e também falei participando na live do canal MMA Arte Brasil com meu amigo Igor e falei o seguinte, eu serei o primeiro a vir pedir desculpa se depois for comprovado que realmente ele se lesionou e não tinha como continuar no combate e realmente ele se lesionou, ele fez um vídeo aí que eu já postei aqui no canal inclusive explicando o que aconteceu e tal e no vídeo o olho dele ainda está fechado claramente machucado. Então vem aqui para retirar cada palavra que eu disse não vou excluir o vídeo, mas vem aqui admitir que eu falei merda, que eu falei asneira sou homem o suficiente para isso e pedir desculpa por tudo aquilo que eu falei só não retiro a parte de que eu acho que não foi o dedo do O'Malley que o machucou porque eu não consigo ver na imagem, não vou brigar com a imagem a imagem claramente a mão está aqui, não tem dedo entrando no olho e como assim então o olho machucou? provavelmente a luva pode ter se descascado e tinha algum pedacinho ali e no que a mão dele veio assim, acabou o pedacinho da luva arranhando ali a córnea do brasileiro deve ter acontecido isso, mas o dedo em si entrar no olho do Pedrinho na imagem pelo menos, não mostra que não passa nem perto disso ter acontecido então acho que algum pedaço da luva se desprendeu, alguma coisa ali aconteceu e acabou pegando no olho do brasileiro algum golpe também pode ter machucado, não tem como descartar essa possibilidade eu ainda não consegui rever a luta, não consegui rever a luta, eu quero rever vou tentar fazer isso, se eu conseguir, durante a luta ali, momentos antes do ocorrido mostrar alguma imagem que um dedo pega antes ou que algum golpe machuca o brasileiro um golpe mesmo legal machuca o brasileiro, alguma coisa do tipo eu venho aqui atualizar para vocês, o que eu tenho por enquanto é isso o vídeo do brasileiro se explicando pós combate e no vídeo claramente mostra que ele está com o olho fechado de tão enxado que estava ele não conseguia abrir o olho, já postei esse vídeo aqui vou postar aqui junto também no final desse aqui para que você possa estar vendo aí o pronunciamento do brasileiro e ele realmente está machucado e digo mais uma vez, retiro tudo que eu disse peço desculpa pelas merdas que falei falei besteira sim, tá? e é por isso que eu estou tentando me redimir quem não fala besteira, quem não faz besteira na vida, né? a diferença é que tem pessoas que fazem a besteira e não admitem que fez e continuam cometendo erro eu não, eu tento pelo menos aqui na humildade aqui com vocês falei merda, peço desculpas espero que caso o Pedro Munhoz tenha visto o vídeo deu até uma quantidade boa de visualizações eu estou aqui a pedir desculpa porque eu falei muita asneira o Verdun também falou muita besteira no final da transmissão ele também deveria pedir desculpa mas é isso aí galera, o vídeo era esse eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez peço desculpa por Munhoz e peço desculpa para vocês que são meus inscritos e viram aqui o vídeo e até me criticaram com toda razão do mundo e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês e para o Pedrinho tamo junto, valeu e até mais Falei galera, primeiramente gostaria de comparecer aqui explicando mais ou menos o que houve hoje à noite na luta contra o Sean O'Malley no primeiro round eu tinha ele tinha me ferido um dedo no olho mas eu continuei lutando e logo depois teve o incidente do chute que depois de tudo isso daí a luta retornou nós diferimos alguns golpes e no segundo round foi quando eu recebi uma outra dedada no olho que durante uns 20 minutos eu não consegui ver consequentemente me levaram para o hospital eles colocaram um colírio especial lá que adormece o olho e aí eu consegui abrir o meu olho eles fizeram um exame e o laudo médico que eu tenho foi uma abrasão foi um arranhão na córnea do olho direito de ponta a ponta então isso daí estava me causando eu não estava conseguindo abrir o olho completamente e não estava conseguindo ver então o médico decidiu quando ele perguntou se eu conseguia ver e aí o médico decidiu parar a luta então isso foi o que aconteceu hoje à noite eu gostaria de só dar umas informações para vocês valeu e aí